Música Já sabe o que fazer, Matheus Boa, boa, isso mesmo, boa, bora levar Boa, não deixa, não deixa, Matheus Não deixa, Matheus, boa, isso mesmo Boa Bora, boa, vai Boa Isso, fora Não deixa, boa, retorne, boa, de novo Vai, Matheus Lepa Lepa Puxa, Matheus Calma, trabalha, Matheus, calma, calma Rodrigo Gonçalves, Rodrigo Gonçalves, comparecer a checagem Olha esse peço esticado, Matheus Cuidado com o peço esticado Vai, Matheus Vai, Matheus Vai, Matheus Vai, Matheus Vai, Matheus Fique esperto aí agora, fique esperto, Matheus Esperto, Matheus Vai, 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 Matheus Matheus Vai, Matheus Bora, trabalha aí, Matheus 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 Matheus, trabalha dela riva, Matheus Trabalho, prega mais Guilherme Limo Guilherme Limo Guilherme Limo Boa mão, boa mão, velho. Não vai esquecer o que você está apoiando. Puxa, boa! Bora, tu é bom trabalhando aí, Matheus. Boa, vai. Boa, abaixa ele. Luiz Gabriel, comparecer tem ação. Ó o braço dele, Matheus. Isso, ó, procura o braço dele. Mantenha ele embaixo, mantenha ele embaixo. Mantenha ele embaixo. Ó o braço dele aí, ó. Ó o braço dele. Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, 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 vem. Ô, vai. Agora segura o braço dele. Vem, vem, vem. Maria Clara, Gustavo e Maria Clara. Número de Herói, última chamada. Número de Herói, última chamada. Número de Herói, última chamada.